Olha só, hoje eu vou te mostrar as melhores estratégias de Marketing Digital pro seu negócio, seja ele qual for, vou te mostrar hoje 21 estratégias de Marketing Digital práticas pra você aplicar agora no seu negócio, vou explicar como aplicar cada uma delas, essas estratégias de forma mais simples e mais prática possível, pra que você consiga sair aqui desse vídeo e já colocar em prática, e ainda vou te revelar quais são as 7 estratégias de tráfego que nós usamos aqui na empresa hoje pra gerar milhares de visitantes e vendas consequentemente por dia, além disso ainda vou te mostrar o que nós aqui estamos fazendo pra manter o crescimento do nosso Marketing Digital mesmo com tanta concorrência, as pessoas falam aí de crise, sei lá o que, vou explicar exatamente pra você hoje tudo isso. Oi, tudo bem? Eu sou o Alex Vargas, empreendedor focado em criação de negócios pela internet, especialista em Marketing Digital, sou também o criador do treinamento Fórmula Negócio Online, o treinamento mais recomendado pra qualquer um que quer iniciar um negócio na internet a partir do zero, mesmo sendo totalmente iniciante. Hoje a gente tá aí com mais de 50 mil alunos, obrigado se você é aluno, se você não conhece, vou deixar o link aqui em baixo do vídeo, tá? FormulaNegocioOnline.com. Bom, estratégias de Marketing Digital hoje então, né? Eu queria que você entendesse uma coisa, que você ficasse presente pra isso, o que mais importa no seu negócio, principalmente no Marketing Digital, são as estratégias, a parte prática é simples, em qualquer lugar você encontra, por exemplo, digita aí no Google como criar um blog, como criar um site, isso é simples, aí no Google, no Youtube você acha um passo a passo bem tranquilo de como fazer isso, agora fazer esse blog te dar resultados é uma outra história aí que entra a estratégia, eu errei muito nisso, passar horas pesquisando como melhorar a qualidade do áudio do meu vídeo, da imagem do meu vídeo, pesquisando o tamanho da fonte do meu blog ideal, são coisas que não fazem assim, não tem um impacto direto, aconteceu isso essa semana, hoje eu tô gravando aqui, hoje é quinta, foi na segunda feira, a gente fez uma alteração lá no site que tá a página de vendas do FormulaNegocio Online, e saiu um código lá que é um CSS, um negócio de programação aí nem eu sei direito, e assim ele meio que bugou a página de vendas toda, ela ficou assim bem sem formatação e tal, e nós não percebemos isso, a gente não viu, e acho que ontem que foi quarta, que eu vi que tava assim, aí a gente foi lá e reaplicou o código de volta e a página voltou ao normal, então assim, não estragou a página, só perdeu a formatação, ficou com a fonte estranha, não encaixava bem no celular e tal, ficou bem errado assim, e mesmo assim as vendas continuaram acontecendo, não deu impacto em vendas, então quer dizer, a parte prática de aparência importa sim, mas a parte estratégica, o marketing que vem por trás é o que vai fazer a diferença, sabe? Então isso ilustra bem o que eu vou te explicar hoje, eu vou te falar hoje sobre a estratégia, tá certo? Vamos começar logo que é bastante coisa. Antes de continuar, esses dias eu fiz uma pergunta no meu story, se você não segue, segue lá, Alex Vargas Pro, fiz aqui também no Youtube, num post que eu fiz ali, o que que você gostaria de ver em um curso de Marketing Digital? Eu não to pensando em criar um curso novo, coisa assim, não é isso, é pra melhorar a minha entrega aqui no Youtube, e também a minha entrega lá pros meus mais de 50 mil alunos no Fórmula Negócio Online, escreve aqui em baixo, por favor, eu sempre peço pra você comentar aqui nos vídeos e tal, mas hoje é muito importante, tá? O que você gostaria de ver mais em um curso de Marketing Digital? Quais são as suas principais dúvidas? E que você ia ficar feliz se você encontrasse dentro de um curso de Marketing Digital? Pergunto isso porque a minha entrega aqui no Youtube eu quero aumentar ela, eu quero aumentar a qualidade dos meus conteúdos aqui, tentar fazer sempre melhorar pra você aqui no Youtube, e também nos meus treinamentos, não é a intenção de criar um treinamento novo, eu quero melhorar o que nós já temos aqui, meus alunos né, então eu conto com a sua participação aí que sempre é muito especial, tá bom? Estratégia número um, entender exatamente os seus clientes, você tem que saber pra quem você vende, ah Alex, eu sou afiliado iniciante, ainda vendo, não interessa quem você é, o que você faz? Tem que entender pra quem você vende, por quê? Porque aí você consegue direcionar a sua comunicação, a forma que você fala, o tipo de conteúdo que você publica, tem que saber, então se você for procurar aqui no Youtube, tem alguns canais que falam de emagrecimento, de sexualidade pra mulheres e tal, que são muito legais, porque você vê que eles entendem muito bem o público, acho que é da Kátia aqui no Youtube, ela fala assim, o público dela, o conteúdo que ela cria, os produtos dela são pra mulheres, tá? O público dela é mulheres, não quer dizer que não tenha homens lá, aí se você for assistir um vídeo aqui no Youtube dela, vê que ela fala, oi meninas, todo o jeito de ela falar, de ela comunicar, tudo, as cores dos vídeos, a decoração do vídeo, as capas, do site, tudo é direcionado para o público, mulheres, que é o público alvo dela, então eu sou um exemplo disso, é claro, mas entenda quem é o seu público, essa é a primeira estratégia, estratégia forte essa, pra você direcionar a sua comunicação, a sua entrega, tudo o que for pra eles, se você atende via Whatsapp, via direct, via sei lá o que você conversa, tem que saber quem é a maioria do seu público, pra você direcionar a forma que você fala com eles, sabe? Um advogado tem que se comunicar diferente com seus clientes, do que uma pessoa lá que ensina sei lá, que ensina emagrecimento, que é da parte fitness, são termos diferentes, são formas de comunicar diferentes, então entenda os seus clientes. Estratégia número dois, depoimentos e provas, você tem que ter depoimentos e provas na sua estratégia de marketing digital, não importa de novo se você é afiliado, o que que você é, não importa, o que a gente fez aqui que funcionou muito bem, a gente já fez várias estratégias pra conseguir depoimentos, a gente consegue muito depoimento sem usar estratégia nenhuma, mas a gente aplicou algumas já, que foi fazer promoções de premiação, fazer uma série de coisas pra conseguir os depoimentos, é uma forma de motivar a pessoa. Uma coisa que a gente usou assim que deu muito certo, é um curso gratuito pra quem deixar o depoimento, eu achei isso assim que foi uma das melhores técnicas que a gente usou hoje aqui, que deu muito certo, ele fica lá rodando direto aquele curso, quando a pessoa tá em um certo nível do nosso treinamento, a gente oferece pra ela, tem esse curso aqui de graça por um depoimento sincero do que você tá achando do nosso curso, a gente não pede um depoimento favorável, não, a gente pede um depoimento sincero, dependendo do que a pessoa for falar, se ela for falar que é ruim, o que graças a Deus não aconteceu, ela recebe o curso da mesma forma, é um depoimento, se você acha que isso é estranho, o próprio mercado livre, ele fez uma promoção pagando 100 dólares pro melhor depoimento, é uma coisa bem normal, quem nunca passou na TV né, a melhor frase sobre o nosso produto ganha um prêmio, teve essas promoções muito, é a mesma coisa, é uma forma de conseguir depoimento, tenha depoimento dos seus produtos, do seu conteúdo, do seu trabalho, não importa, se você for um afiliado que não tenha produto, o que você pode fazer é oferecer uma consultoria pra alguém, e o pagamento é um depoimento sobre o seu trabalho, é uma ótima forma de você conseguir provas que você realmente entrega, o que você promete. Três agora, tráfego, tem que ter tráfego, eu já falei muito de tráfego aqui no canal, mas veja bem, o tráfego hoje pra nós aqui ele se resume em duas coisas, conteúdo e anúncios, as duas coisas pra nós aqui elas trabalham juntas, e é o que mais funciona, conteúdo eu atraio muita gente que tá interessada no meu assunto, porque eu publico aqui, estratégia de marketing digital no Youtube, quem vem assistir o meu vídeo é só quem quer saber de marketing digital, é o meu público alvo, eu publico um vídeo, três técnicas pra fazer primeira venda como afiliado, só quem vem assistir o meu vídeo, quem quer vender como afiliado, é o meu público alvo, então eu atraio pessoas através de um conteúdo direcionado pro meu público, depois disso, um dos principais anúncios que a gente faz é um anúncio de remarketing pra mostrar o meu trabalho de vendas, minha página de vendas, alguma coisa assim, pra essas pessoas que eu já atraí com o conteúdo, isso trabalha junto, uma segunda coisa é que as pessoas também sem ter acesso ao meu conteúdo, elas veem um anúncio meu no próprio Youtube, veem um anúncio no Google, veem um anúncio no Facebook, no Instagram, veem um anúncio meu lá, veem a minha cara, meu nome, meus treinamentos, meus treinamentos, tudo mais, e elas não confiam em mim, não acreditam em mim, nem acham que eu estou mentindo, talvez, algumas pessoas já me falaram isso, e elas fazem o que? Vão no Google e colocam o meu nome, e elas acham o que? Meu canal no Youtube cheio de comentário positivo, cheio de vídeo, nosso blog lá cheio de artigo com mais de 5 mil palavras, cheio de comentário, cheio de compartilhamento social, acham meu Facebook, meu LinkedIn, meu Instagram, e veem que eu sou uma pessoa real que realmente entrega muito mais do que eu prometo, então passam a comprar de mim, conteúdo e anúncio é estratégia três, trabalham juntos. Quatro agora, tráfego pago, por incrível que pareça, o conteúdo que eu acabei de falar que é uma forma de atrair tráfego sem pagar dinheiro especificamente, é muito bom, mas o tráfego pago ele vende mais, por incrível que pareça, quando você faz um anúncio, a pessoa clica no anúncio, a pessoa meio que já sabe que aquilo é um anúncio, ela clica sabendo que é um anúncio, ela já vai com o pensamento direcionado que opa, isso é um anúncio, vai ter uma venda depois disso, então o tráfego pago ele vende mais, claro que você tem que pagar pelo tráfego, então só saiba disso, se você hoje não é obrigatório fazer, eu trabalhei muito tempo sem fazer tráfego pago, anúncio no Facebook, no Google, esse tipo de coisa, muito tempo a gente trabalhou só com tráfego orgânico, mas se você tiver como fazer, passarinho voando ali, a janela tá aberta aqui, você consegue ter mais conversão se você atuar no tráfego pago, então pense em colocar isso na sua estratégia, tá bom? Cinco agora, remarketing, esse é o melhor tipo de anúncio que existe, não importa qual que é o tipo de anúncio que você faz, o remarketing tem que aplicar, se você quer deixar de fazer qualquer tipo de anúncio pago, pelo menos faz um remarketing, olha, com cinco, dez reais por dia, você consegue multiplicar suas vendas usando o remarketing, que que é isso basicamente? Vou dar o meu exemplo aqui de novo, quem assiste os meus vídeos aqui do canal do Youtube, quem chega no meu blog, quem chega na minha página de vendas e não compra, quem chega na minha página do Facebook, chega lá e curte, eu consigo pegar essas pessoas, e vários outros segmentos também, mas eu consigo pegar essas pessoas que tiveram algum contato comigo, qualquer contato nessas redes que eu falei, e eu consigo mostrar pra elas um anúncio, só pra elas, eu consigo mostrar um anúncio no Facebook, um anúncio no Instagram, um banner em sites, eu consigo mostrar um anúncio lá nos stories do Instagram, eu consigo perseguir essa pessoa, se você entrar aí em sites como Mercado Livre, Americanos e tudo mais, e depois você for navegar em outros sites no Facebook, você provavelmente vai ver um anúncio deles, isso é remarketing, eles estão te seguindo, então remarketing sempre tem uma conversão fantástica, próxima estratégia, influenciadores, começamos a aplicar agora essa estratégia agora, já faz alguns meses é claro, mas eu tô falando pra você aqui agora, nós investimos um dinheiro em pessoas que são micro influenciadores digitais, pessoas que tem canais aqui no Youtube grande, que tem perfis grandes no Instagram, basicamente é isso que a gente usou, e blog também alguns, mas é Youtube e Instagram, a gente paga um valor pra essas pessoas pra elas nos divulgarem, falarem bem nosso nome, nossa marca lá nos vídeos ou nos conteúdos dessas pessoas, isso trouxe uma cartela de clientes assim enorme que nós não tínhamos antes, então pensa, nós fizemos uma ação com uma pessoa que tem um canal, ela fala assim de gravidez, recém mães e tal, é um público que são mulheres que acabaram de ter filhos ou que estão grávidas e tudo mais, esse é o público desse canal, tem quase um milhão de inscritos, a gente fez uma ação com ela e foi muito bom, porque foi um público que era muito novo e que é direcionado pro nosso negócio, trabalhar em casa, renda extra, esse tipo de coisa, uma pessoa que vai ter filho, que não vai trabalhar provavelmente por alguns meses, ou até não vai trabalhar mais, isso acontece muito, e veio o marketing digital, é uma solução, é uma saída pra ela ganhar um bom dinheiro em casa, pra ela ficar com um filho e tudo mais, então a ação com influenciadores foi muito boa. A próxima estratégia agora, já estamos nas sete, são vídeos, Youtube tá se mostrando cada vez mais eficaz, o Youtube aqui é uma ferramenta que tem que estar cada vez melhor, mas além do Youtube, vídeo nas redes sociais, principalmente você publicar aí depoimentos e trabalhar com influenciadores em vídeo, funciona demais, o vídeo ele já tá hoje, é claro, a gente já tá, o futuro é agora né, mas já tá dominando o tráfego online, o vídeo, então desde vídeos aqui pro Youtube, vídeos ao vivo, lives no Facebook, Instagram, Stories, todo tipo de vídeo que você possa trabalhar vai funcionar muito bem, se você usa hoje o Whatsapp, faz uma ação, grava um vídeo e mandar pra sua lista de Whatsapp por exemplo, você vê que o retorno vai ser muito maior, marketing de conteúdo basicamente é o que eu já falei, e é o que nós estamos usando hoje aqui muito, e vamos continuar aplicando isso por muito tempo ainda, publicar conteúdo, Youtube, blog, Facebook, Instagram, e-books, PDFs, vamos continuar infográficos no Pinterest, nossa a gente tá cada vez mais abraçando esse conteúdo, o conteúdo eles são ativos online, cada artigo de blog que nós colocamos no nosso blog lá, dá um trabalho, o vídeo aqui dá um trabalho, mas ele fica aqui pra sempre, atraindo clientes pra sempre, organicamente. Stories, uma estratégia assim que tá demais hoje, Instagram é o campeão, é claro, se você tá nessa parte de ser um influenciador, de ser uma autoridade, ou mesmo se você não aparece, tem técnicas de você usar isso, se você é aluno do Fórmula Negócio Online você sabe que tem lá o bônus que é o método resultado que eu mostro sobre como usar os Stories sem precisar aparecer, mas o Stories ele tem uma retenção assim que chega a ser 10 vezes maior que o feed do Instagram, então tem que usar, Stories do Instagram você usa, pode usar os Stories no Facebook também, só que a retenção não é tão grande, tem os Stories agora aqui no Youtube também que tá se mostrando muito bom, e tem também o Status no Whatsapp, você pode usar tudo isso em conjunto, inclusive você pode fazer os seus Stories pro Instagram que é onde tem mais retenção, e pegar aquele mesmo conteúdo e publicar nesses outros canais também, o mesmo conteúdo, tá bom? Próxima estratégia agora um pouquinho mais avançada, teste AB, teste AB, se você é meu aluno também, eu ensino isso como que você faz, mas é só dando assim um ponto aqui, é usando os experimentos do Google Analytics, eu sei que parece um pouquinho mais avançado, mas calma, o nome é mais complicado que a estratégia, não se preocupe que é a forma que você pode fazer, a gente falou antes, a prática é super simples, existem muitas ferramentas aí de teste AB que são extremamente caras, chegam a cobrar aí 500 dólares por mês pra você usar, nós não usamos aqui nenhuma, e fazemos aqui muito teste AB, a gente usa o Google Analytics, descobrimos aqui uma forma de usar o Google Analytics pra fazer esses testes que dá muito certo e tem toda a experiência, toda a qualidade do Google que é super boa. Então o que é um teste AB? É você pegar por exemplo aqui, uma página que captura o e-mail, você pega uma página azul e uma página vermelha, e você aplica lá o teste, e ele mostra pra metade das pessoas que chegam no seu site a página azul, e pra outra metade a página vermelha, e ele testa qual das duas tem um rendimento melhor, e aí você deixa ali pra uma semana esse teste rodando, e ele vai dizer que a página azul converteu 25% mais que a página vermelha, legal, você exclui a página vermelha e deixa só a página azul, sabe? Isso a gente faz muito aqui com títulos, com cores, com imagens, acaba que a nossa página de venda ela tá cada vez melhor por conta desses testes, então tem que testar. Próxima estratégia, estamos na 11 já, WhatsApp, deixar o WhatsApp como uma forma de contato pros seus clientes, isso é muito bom, o WhatsApp ele é muito pessoal, as pessoas gostam disso, então você pode usar o WhatsApp de várias formas, deixar ele no seu site como uma forma de contato, a pessoa pode chamar pelo WhatsApp, deixar um balãozinho no cantinho do site, que é um chat, a pessoa clica e pode falar com você direto pelo WhatsApp, você pode colocar o WhatsApp se você vende algum produto, pela pessoa clica no botão comprar o produto, abrir uma janelinha pedindo o nome e o WhatsApp, que aí você pode entrar em contato depois com essa pessoa, ver se ela pagou o boleto e tudo mais, você pode fazer uma isca digital com um e-book gratuito e oferecer pra pessoa em troca do WhatsApp, então ter o WhatsApp é muito bom. Doze agora, já falei aqui no canal também, por isso que eu vou repetir, porque é muito importante, listas diversas, já foi, já passou o tempo de usar apenas o email, como email marketing é o segredo, email marketing ele é muito bom, funciona muito hoje ainda assim, nós usamos aqui como foco principal em construção de lista é a lista de email, mas já foi o tempo de usar apenas ele, em 2012, 2011, 2010 ali nesse período, você enviava um email e você tinha 50, 60% de abertura, hoje é 10, 12, 15 abertura, então diminuiu bastante, sim, mesmo assim ele é muito bom, porém hoje a gente tem mais opções de lista lista que você tem que incluir na sua estratégia de listas, o email é claro, o WhatsApp, chatbot, notificação de navegador, tem um blog, listas sociais como inscritos no seu canal do Youtube, aí lá no Youtube você pode publicar vídeo, pode fazer postagem, tem a opção de postagem agora aqui no Youtube, você pode fazer stories no Youtube, você pode usar seguidores do Instagram, lá no Instagram você pode usar o feed, você pode usar os stories, você pode ter uma lista que são fãs da sua página no Facebook, lá você pode fazer publicação, pode impulsionar essa publicação, você pode ter um grupo no Facebook, então você pode fazer publicação pra esse grupo, pode fazer até stories no grupo, pode ter uma lista de já clientes seus que é uma ótima lista, então são várias listas hoje que você pode e deve trabalhar, não só o email, tá certo? Próxima estratégia agora, é a estratégia que é um gatilho mental na verdade que é o multi canal, que é você estar presente em vários canais, usando como exemplo várias listas que eu acabei de falar aqui pra você, então você pode estar ativo no Youtube, no Google, quer ter um blog, no Facebook, no Instagram, mandar email, é você estar ativo em vários canais, pra que a pessoa te veja em vários canais, ela vai pensar assim, nossa, esse cara aqui tá em tudo, ele deve ser muito bom mesmo, então estar ativo em vários canais é importante, e também o que eu falei antes, se você usar o Remarketing, o Remarketing tem esse poder também. Próxima estratégia é o design, o design importa sim, já foi feito vários testes que um site ele passa muito mais confiança quando o usuário chega e olha e vê que é um design bonito, ele passa confiança, nós aqui hoje trabalhamos muito na parte visual do que a gente entrega, desde aqui da qualidade de um vídeo, até nosso blog, nossos canais sociais, a gente trabalha, a gente cuida, não é o foco principal nosso aqui, o meu foco principal aqui é o conteúdo, é a entrega de valor pra você, mas a gente olha bem pra parte visual, a gente não deixa sem a parte visual de qualquer jeito não, então cuide da sua apresentação, desde você, seu cenário, seu site, o áudio que você, a entrega, a entrega que você faz, tem que ser boa. Próximo agora não devia nem falar, mas vou falar, otimização pra celular, pra smartphone, pra dispositivo móvel, tem que ter o seu site, seu blog, o que for que você for entregar, que outras pessoas vão receber de você, tem que estar otimizado pra celular, pra dispositivo móvel, o tráfego hoje já é, faz tempo isso, mas tá aumentando cada vez mais, maior para celular, então tem que ter, tem que testar tudo que você fizer no celular, se vai funcionar bem, se sim, ok, vai pra frente, se não tem que arrumar, tá bom? Próximo agora, o pós-venda, muita gente quer fazer a venda e fim da história, isso tá errado, você perde muito dinheiro com isso, o que que é o pós-venda? Depois que a pessoa comprou de você, tem que prestar um acompanhamento, tem que prestar um bom suporte, um bom auxílio, por quê? Porque a melhor venda de todas, a venda mais rentável pra você pro seu negócio, é a partir da segunda venda, é onde você não gasta mais pra trazer aquele cliente, então se você presta um bom pós-venda, é certeza que as pessoas vão comprar de você mais no futuro, então preste um pós-venda muito bom. Próxima estratégia agora, não mais o que, agora é o porquê, sabe? Já faz tempo que eu venho percebendo isso, que as pessoas não tão comprando mais o que você vende, o que você vende tem uns montes, tem muito, sei lá, tô vendo aqui, tem muito monitor de computador por aí, as pessoas vão comprar mais o porquê você faz, qual que é o propósito da sua marca, qual que é o engajamento que você tem com a sua audiência, como você é como pessoa, como é que você leva a sua vida, quais são os seus princípios, princípios da sua marca, da sua empresa, as pessoas vão comprar cada vez mais o porquê, o porquê que elas vão comprar de você e não dos outros, não é o que, o que vai ter os montes cada vez mais, então pense em transparecer isso através de conversa, relacionamento, história, o porquê você faz as coisas. Próxima estratégia, que isso é um termo novo que vem chegando agora, você tem que ficar ligado já, micromomentos, o que é o micromomento? As pessoas estão em momentos de pausa, de algum momento assim, que estão sem fazer nada e elas vão pesquisar por alguma coisa, por alguma solução, rapidamente você tem que estar ali, isso acontece o que? A sua entrega, a sua oferta, o que for, tem que estar desenhada pra smartphone, pra celular, igual eu falei antes, porque esses micromomentos quase sempre acontecem num smartphone, vou exemplificar isso, a pessoa tá num Uber vindo pra casa, ela pega o smartphone e vai pesquisar alguma coisa naquele momento ali, isso é um micromomento, é um momento rápido, então pra você ter essa estratégia de micromomentos ativado no seu negócio, desenhe a sua estrutura pra que ela funcione em smartphone, trabalhe o marketing de conteúdo, por que? Porque a pessoa vai estar ali, vai pesquisar alguma coisa rápida, ela tem que encontrar você e o seu conteúdo, seja no Youtube, no Google, em alguma rede social, então trabalhe isso aí, multicanal também, já falei antes, esteja presente nos multicanais, em vários canais pra onde aquela pessoa for pesquisar alguma coisa, te encontre, trabalhe o remarketing, por que? Porque esse micromomento às vezes não vai ser um momento de compra, a pessoa vai pesquisar que nem acontece conosco aqui, a pessoa pesquisa alguma coisa, encontra aqui o nosso blog ou encontra o canal do Youtube, e ela olha legal, bacana, eu vou comprar, mas aí ela não compra naquele momento que tá no carro e tudo mais, ela deixa pra comprar em casa, só que claro que ela esquece, ela não vai comprar em casa, ela não vai lembrar, então aí é que entra o remarketing, é você mostrar um anúncio pra aquela pessoa depois que ela tiver num outro computador, em outro lugar, ela acaba comprando, outra coisa que tem que focar muito, copywriter, fazer uma ótima copy pra você atrair o mais rápido a atenção da pessoa, por isso que a gente tá dando lá de bônus agora, nosso curso Fórmula Negócio Online, tem um bônus novo lá que é sobre copy, já não tá liberado ainda, mas já estamos colocando lá, já vai ser liberado aí pros alunos nos próximos dias. Facilidade, tem que ser fácil, fácil de clicar, fácil de comprar, fácil de chegar, trabalhar, isso tudo entra nos micromomentos, tá bom? Próxima estratégia, criatividade, tudo que você for fazer, tente se inspirar em coisas que estão funcionando bem e ter a sua criatividade como ponto de partida, fazer coisas legais, inovadoras, novas, colocar novidades na frente da sua audiência vai atrair a atenção. Próximo agora, profissionalismo, não tá ficando cada vez pior o mercado com mais concorrência, não, o que tá acontecendo é que o mercado tá tirando fora os amadores, tá escolhendo os profissionais, então calma, não se preocupe com isso, só tudo que você for fazer, faça com o seu potencial, dê atenção, dê foco, quando você for fazer alguma coisa, faça aquilo de coração mesmo, eu tô aqui gravando esse vídeo agora, só que eu não tô pensando se alguém vai bater na porta, se alguém vai passar ali na frente, se alguma coisa vai acontecer aqui não, eu tô focado falando com você aqui, eu tô entregando agora nesse momento aqui, nesse momento agora eu tô entregando o meu máximo que eu posso pra você, eu não tô medindo palavras aqui, ah porque eu vou falar só umas coisinhas, porque eu quero que ele compre o meu curso, eu não vou falar tudo aqui nesse vídeo, não, eu não tô medindo palavras pra você aqui, é claro que dentro de um curso você vai ter lá a parte prática, onde eu vou mostrar clique a clique, aquela coisa toda, tem uma preparação diferente, mas o que eu tô falando aqui pra você agora é o meu melhor nesse momento, eu tô entregando pra você o meu melhor aqui, então faça isso também, faça com profissionalismo, com amor aquilo que você faz. Próximo, o que eu acabei de falar, foco, tenha foco naquilo que você faz, eu falei muita coisa aqui nesse vídeo, inclusive a gente vai transformar esse vídeo aqui em um e-book, alguma coisa assim, até pra você poder fazer download depois e ter isso como ponto de consulta aí pra você, mas foco, eu falei aqui, essa parte de foco é a minha estratégia 21, é a última que eu ia falar nesse vídeo né, tenha foco em cada uma dessas que eu te falei antes, quando você for aplicar alguma estratégia, foco naquela estratégia, depois dê foco em outra, depois dê foco em outra, não fica pulando de galho em galho, não vai funcionar, quando você for trabalhar com algum produto, seja você um afiliado ou o que for, foco naquele produto, não fique oferecendo 10 produtos pras pessoas que não vai funcionar, então tenha foco naquilo que você faz, tá certo? Bom, aqui nesse vídeo hoje eu perguntei pra você né, o que você gostaria de saber em um curso de Marketing Digital, e já falei aqui 21 estratégias pro seu Marketing Digital, boom, explodi aí de qualidade, então eu vou esperar de coração que você escreva aqui em baixo do vídeo quais que são as estratégias que você gostaria de ver num curso de Marketing Digital, e de novo eu torno pra lá, não é porque eu quero criar um curso de Marketing Digital, não, é porque eu quero melhorar a minha entrega aqui no vídeo, melhorar a minha entrega nos meus treinamentos pra você, tá bom? Olha só, o vídeo não acabou ainda, eu espero um pouquinho, tem mais umas coisas que eu quero falar pra você ainda de estratégia, mas só pra lembrar, eu vou deixar aqui em baixo do vídeo o link do meu treinamento que é o FormulaNegocioOnline.com, lá eu ensino passo a passo, clique a clique, tudo que você tem que saber pra criar o seu negócio online a partir do zero, vou deixar o link aqui em baixo pra você, FormulaNegocioOnline.com, tudo isso que você viu aqui, eu mostro lá e muito, muito, muito mais na prática, clique a clique, como fazer, com exemplos comigo fazendo, exemplos de alunos, eu mostro fazendo do zero tudinho, FormulaNegocioOnline.com, tá certo? Vou deixar também aqui em baixo do vídeo o link de um e-book que são 152 estratégias de marketing digital, se você curte estratégias, esse e-book vai ser ótimo pra você, tá? E também quero que você leve desse vídeo aqui, que assim ó, tudo isso que eu falei aqui pra você hoje, são estratégias pra você aplicar no seu negócio, agora tem uma em especial, que é a última, o foco, sabe? Tem que dar foco em tudo que você for fazer, fazer com amor, fazer com qualidade, fazer com intenção de fazer bem feito, então tenha foco naquilo que você for fazer, tá bom? Mais uma coisa, mais uma segunda estratégia aí que você tem que ter sempre no seu negócio pra ter resultados no marketing digital e qualquer negócio, é a divulgação do seu negócio e o relacionamento com o seu cliente, pré e pós venda, leve isso também nesse vídeo, porque isso vai fazer muita diferença no seu negócio. Tomara que você tenha gostado desse vídeo, realmente como eu disse, eu fiz de coração ele aqui, eu não meço o tempo, eu não meço que eu já to aqui há trinta e poucos minutos falando pra você, esse vídeo vai pro Youtube, é um vídeo gratuito, não interessa isso, eu realmente quis dar a minha entrega máxima aqui nesse vídeo de estratégia de marketing digital, e tomara que você tenha gostado, se você gostou, clica no botão gostei, isso é importante demais pra mim, responde aqui em baixo do vídeo a pergunta que eu fiz pra você antes, e se inscreve no canal, isso também é muito importante, se inscreve no canal e ativa aquele sininho, porque aí você vê aqui no canal, é conteúdo puro, você sempre vai receber mais e mais conteúdo, tá bom? Se gostou, compartilha esse vídeo nos seus grupos do Whatsapp, com seus amigos do Whatsapp, seus grupos do Facebook, tira uma foto, bota lá no Instagram, no Stories, me marca lá Alex Vargas Pro, me marca que eu te marco também, vamos lá, vamos compartilhar, tá bom? Tomara que você tenha gostado, abração, fica com Deus, até o próximo vídeo, tchau!